Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Então, eu tô lendo um livro bem legal nesses dias, e além da trama ser muito boa, ela também me deixa bastante pensativo. O livro chama Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. E ele fala de uma terapeuta que passa por alguns problemas pessoais, e ela mesma começa a fazer terapia, e conta alguns causos também dos pacientes dela. E um dos temas que o livro acaba tratando é o tema da morte. Gente, no geral, a nossa sociedade não gosta de falar sobre isso. A gente prefere deixar de lado esse assunto, fingir que não é pra falar disso, fingir que a gente não sabe que vamos todos nós morrer algum dia, né? Na verdade, eu sei que só de mencionar isso agora, muita gente já deve ter ficado chateada, deve ter fechado esse áudio, e falar, não, não quero ouvir sobre isso, piro pensar em flores ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que é uma conversa importante pra gente ter. E são as pessoas fortes, né, que estão dispostas a... Sim, sei que vão morrer. E agora? Tem essa curiosidade que vão continuar ouvindo. Mas é pra elas, né, pra você que tá ouvindo até aqui, que eu tô falando isso. Então, um dos assuntos que fica bem evidente quando a gente lembra que o nosso tempo nesse planeta é limitado, é pensar o que eu poderia fazer de diferente, como minha vida poderia ser melhor, né? Quais são coisas que eu poderia focar. E pensando, acho que são três coisas que ficam muito claras pra mim e acho que pra quase todo mundo. Escuta e vê se você concorda também. A primeira coisa é você se aceitar, não ter vergonha de quem você é. Sabe, todas as pessoas que já existiram no mundo, nenhuma é realmente 100% igual a você. O seu jeito de viver, de interpretar o mundo, de sentir, de agir. Todo esse conjunto de coisas faz você uma pessoa que não tem nenhuma outra igual. E não tem nada de errado em você ser do seu jeito. É claro que tem coisas na gente que a gente quer mudar, né? Talvez a gente queira ter menos impaciência, talvez ser mais motivado, talvez vejamos algumas características na gente que a gente não gosta tanto. Mas tá tudo bem, a gente pode mudar essas coisas, pode trabalhar elas, só que até pra mudar isso, é importante a gente saber primeiro onde a gente tá. Então, saber quem você é, é o primeiro passo. E aceitar isso, inclusive, falar aceito quem eu sou e quero mudar isso. Não tem nada de contraditório nessas coisas. Você aceitar é o primeiro passo pra mudança, pra evolução, né? É a segunda coisa que eu acho importante também é cuidar dos relacionamentos. Sabe, quando estudos ou relatos feitos com pacientes terminais, as pessoas que tão literalmente no fim da vida, ninguém fala coisas como Ah, eu queria ter brigado mais com as pessoas que eu amo. Ou então, a gente vai ter passado mais tempo no escritório, menos tempo com a família, menos tempo com meus amigos queridos. Muito pelo contrário, né? A tendência é que a gente se arrependa de não ter dado valor àquelas pessoas que realmente importam. Então, meu conselho pra você hoje é que faça isso. Hoje, né? Não tem por que adiar. Abraça uma pessoa que você gosta, beija uma pessoa querida na sua vida. E se isso não for possível, né? A gente não tá podendo ver todas as pessoas que a gente quer e tudo mais. Manda uma mensagem. Às vezes, mandar uma mensagem é tudo que é necessário pra mostrar pra outra pessoa que você se importa. Então, a gente tem que se aceitar e tem que cuidar dos relacionamentos. E a terceira coisa é cuidar da saúde. Sabe, o nosso tempo nesse planeta é bem limitado, né? A gente tem algumas décadas pra viver. E eu acho que não faz sentido viver esse tempo se sentindo mal, vivendo uma existência abaixo do que a gente poderia. A gente pode viver com mais qualidade, com mais energia, com mais disposição, se a gente tiver saúde, curtindo mais as coisas. Imagina, todos os dias de manhã você acorda, você se sente bem no seu corpo, você fica feliz em ser quem você é, em estar vivendo, experienciando esse planeta com o corpo que você tem. Você sente que cada vez que você se alimenta, você tá fazendo bem pra você, tá nutrindo o seu corpo, você se expõe ao sol, ao ar livre, seu corpo tá em movimento, ele tá bem, você não tem culpa de tá se sabotando. Tudo isso porque você tá cuidando da sua saúde. E de bônus, né? O mero ato de você cuidar da sua saúde pode te permitir viver mais anos no planeta. Vai te permitir viver ainda mais anos, né? Com mais vitalidade e curtindo esse vidão. Então, se aceitar, cuidar da saúde, cuidar dos relacionamentos, na minha opinião, são três coisas fundamentais. E, apesar das três coisas serem importantes, nosso foco aqui no Sr. Tanquinho é principalmente a parte da saúde. E se você sente que tá na hora de fazer uma mudança nisso, tá na hora de cuidar melhor da sua alimentação, de colocar outros hábitos no lugar, e não só fazer um conserto rápido, mas dar um início pra uma nova fase na sua vida em que você cuida mais da sua alimentação e colhe os benefícios disso, sente a sua disposição a mais. Então, eu queria te convidar pra participar do nosso desafio de 21 dias. Esse desafio são 21 dias, não vai mudar a sua vida de cabeça pra baixo, mas vai dar o começo pra isso, né? Vai dar os primeiros passos nessa direção e passos que, uma vez dados, você não anda pra trás. Então, são passos muito importantes. Uma jornada de mil quilômetros começa com os primeiros passos. É um grupo motivado e acolhedor, um grupo fechado, pequeno, VIP, que se empenha por 21 dias em cuidar da sua saúde, em te ajudar a colocar esses hábitos no lugar. E o efeito bônus de você focar em saúde é o possível fato de que você ainda vai emagrecer, você vai melhorar a maneira como você se sente, sentir mais energia, e chances são que ainda vai fazer alguns bons amigos, né? Com outras pessoas que pensam parecido, outras pessoas que valorizam a saúde, que valorizam a vida, que querem passar mais tempo, de mais qualidade nesse mundo. Tudo isso faz sentido pra você. Vou deixar o link aqui embaixo pra você garantir a sua vaga. E nós mesmos estamos nesse grupo, participamos diariamente dele. A gente tira dúvidas, a gente conversa, a gente troca ideias como esta, e até mais profundas, às vezes, nos grupos em si. Ajuda a formar os bons hábitos. E também temos dois encontros online ao vivo, onde a gente tira as dúvidas ao vivo dos participantes. São realmente encontros transformadores, a gente pode abordar os assuntos que você tiver mais interesse em saber. E com o seu relato, com o relato de todo mundo, com a vivência de todos do grupo, a gente acaba construindo uma comunidade ainda melhor. Então, queria te convidar pra participar. O link do livro eu vou deixar aqui embaixo também, caso você se interesse em ler. É bem interessante, é fácil a leitura. E também vou deixar o link do desafio, que acho que faz bastante sentido pra você participar, se você valoriza a sua saúde, sua alimentação, e quer formar bons hábitos pra viver a vida cada vez melhor. Certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Abreço do Sr. Tanquinho. Abreço do Sr. Tanquinho.